Você já reparou que quando você tem um computador ou um celular novo, ou então depois que eles são formatados, eles ficam bem rápidos e com o tempo eles vão ficando mais lentos? Você sabe por que isso acontece? Bom, eu tenho as minhas hipóteses baseadas em minha experiência como tecnoinformática e vou trazer aqui para vocês. Lógico, não preciso levar isso como verdade absoluta, mas comigo dá um certo. Então vamos lá. Minha primeira hipótese é com relação ao número de arquivos no dispositivo. No começo você não tem quase nada salvo. Portanto, o tempo de leitura e busca desses arquivos, que não existem, é bem mais rápido. Com o tempo nós vamos guardando fotos, guardando vídeos e esses arquivos são mais pesados. E isso demanda, além do tempo de busca, tempo para poder processar esses dados e executá-los. Outra hipótese relevante é o fato de que vamos instalando novos aplicativos e softwares mais pesados. Muitos aplicativos, por mais que não usemos, estão lá executando em segundo plano. E isso compromete o desempenho, pois eles estão abertos e ocupando memória e processamento. Mais uma teoria minha é que, com o tempo, por descuido ou até mesmo sem percebermos, somos infectados com vírus e malware. E isso, com toda certeza, deixa os dispositivos mais lentos. Além, lógico, de corrermos o risco de ter nossos dados expostos. Agora, eu trago aqui algumas possíveis soluções para resolver esses problemas. Quanto aos arquivos de foto e vídeo, faça uma cópia de segurança em outra mídia, por exemplo, em um HD externo, e apague do computador ou do celular esses arquivos. Com certeza, isso vai melhorar muito o desempenho do dispositivo. Outra alternativa é verificar quais programas estão instalados no aparelho celular ou no computador, e fazer uma análise se há realmente a necessidade desses programas instalados. Se não tiver, faça a desinstalação. Isso vai liberar mais espaço em disco e deixar, consequentemente, mais rápido o aparelho. Com relação a vírus, instale um antivírus ou um antimalware e faça uma verificação de vírus. Se encontrar falha, faça as correções que ele solicitar. O próprio aplicativo já fará isso para você, automaticamente, em alguns aplicativos já fazem isso. E uma boa alternativa para celular é o Malwarebytes. E para PC, nós temos os gratuitos Avast e AVG, que quebram um galhão. Aqui no canal, eu estou sempre trazendo dicas rápidas como essa, para ajudar a resolver seus problemas. Peço para você clicar no gostei, compartilhar esse vídeo para os seus amigos nos grupos de WhatsApp. E, lógico, não esqueça de inscrever aqui no canal. É inteiramente grátis. Um grande abraço e até o próximo vídeo.